E a Bahia é o estado que mais sofre com os temporais. Grandes estragos nas cidades e também no campo. O Globo Rural visitou propriedades e ouviu agricultores da região sul do estado, que foi a mais atingida pelas enchentes. Dona Simone e a neta olham com tristeza para a roça que está toda debaixo d'água. A agricultora tem 5 hectares no assentamento Valão do Itariri, em Ilhéus. A água do rio Almada, que abastece a região, subiu muito com as últimas chuvas e alagou várias propriedades rurais. Dona Simone vive com dois filhos e três netos neste barraco de madeira e chão de terra abatida. Com o dinheiro das vendas das frutas e hortaliças, tentava realizar um sonho. Erguer uma casa de alvenaria. Mas com a perda da produção, o sonho vai ter de esperar. Ainda no assentamento, mais prejuízos. Essa plantação de cacau ficou praticamente submersa. Quem está tentando calcular o prejuízo é o Ed Nelson. Ele tem 40 hectares com cacau, banana e açaí. Ele conta que as lavouras não suportam tanta água e que provavelmente as raízes das plantas vão apodrecer. Já era, perdemos tudo. Perdemos tudo, não tem nada aí. Se eu olhar aqui, é água pura. Olha a fundura na beirada, olha. Imagina lá dentro. Com a cerca aqui, cobriu tudo a cerca. Perto da propriedade do Ed Nelson, encontramos uma família de agricultores de luto. Meu primo, ele foi atravessar, vindo do trabalho que ele estava trabalhando, na volta para casa, ele se afogou aí. A vítima é Matheus Nascimento, de 19 anos. O que fazer, a gente fez. Foi tirar ele da água, fazer os primeiros socorros, fazer a respiração boca a boca. E não teve jeito. As chuvas na Bahia, principalmente no subestado, começaram no início de dezembro e já registraram o maior índice acumulado no mês dos últimos 32 anos. Já são quase 770 milímetros de chuva, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres. Caiu tanta água na Bahia que em Ilhéus houve cenas inusitadas. Na pista do aeroporto, apareceu um bagre. Já nessa vala próxima à prefeitura de Itabuna, os moradores pegaram peixes com as mãos. Em outras regiões, rios transbordaram. Centenas de municípios decretaram situação de emergência, atingindo mais de 400 mil pessoas. Várias rodovias federais, estaduais e estradas municipais estão interditadas. Comunidades inteiras ficaram isoladas na zona rural. A estrada está intransitável, está horrível. Realmente, a chuva acabou por tudo aqui, viu? São carros traçados que passam aqui, são carros traçados. Aqui, foi preciso um trator e pelo menos 20 homens para tirar o caminhão do atoleiro. Esse outro caminhão, carregado com alimentos, também precisou de ajuda para vencer a lã. Neste trecho, bombeiros e moradores fizeram uma corrente humana para tirar as pedras de um rio e tentar tapar uma cratera aberta na estrada. Em algumas regiões, a ajuda começa a chegar. Máquinas estão consertando as estradas e arrumando pontes. Nessa semana, o grupamento aéreo da Polícia Militar socorreu vários moradores da zona rural em comunidades que ficaram isoladas por causa dos alagamentos. Em Água Limpa, zona rural de Itamaraju, o agricultor Abílio, de 71 anos, passou mal. A estrada estava interditada. Ele precisou ser socorrido de helicóptero. Em Jucuruçu, uma pequena comunidade de produtores rurais ficou praticamente debaixo d'água. Os moradores ficaram assustados com a força da água. Um deles chegou a fazer um vídeo pedindo socorro. Ajude nós, estão faltando alimento já. A água já não tem mais o que fazer lá, gente. Olha para você ver, não tem por onde passar. Tudo alagado. Peço socorro mesmo. Quando a água baixou, deu para ter uma ideia do tamanho do estrago. Tudo coberto pela lama. Olha a situação aqui. Olha essa rua, isso que está. Você está feio. Muitas casas desabaram com a força da enxurrada. Esse criador perdeu a pequena granja de porcos. Alguns animais fugiram. Outros foram levados pela correnteza. Nós não podíamos fazer nada, né? 70 porcos. Tem 20, acho que é 22, está aqui dentro. E os outros morreram, né? Porque nós não achamos. Já rodou meio tudo atrás para ver se encontrava. Nessa construção, funcionava uma pequena fábrica de queijos. Tudo perdido. Aqui dá uma frise. Prejuízo também para o criador de búfalos, na zona rural de Porto Seguro. Dois dias antes da primeira grande chuva, ele e a esposa perceberam algo estranho no rio Burayen. Olha o curral. Olha aqui. Olha a ponte. Olha aí. Ela não vai ser rápido. Olha, meu Deus do céu. Olha aí. O reprodutor da fazenda, o Barão, ao ver o dono sair correndo e berrando como se pedisse ajuda. Barão! Vai, Barão! Os 80 animais da propriedade foram resgatados antes de ficar tudo alagado. Um custo maior com o transporte desses animais que tive de deslocar para uma outra propriedade, como silagem, está comprando feno, está comprando ração, para poder tentar suplementar uma parte, já que as passagens morreram aí, né? Enquanto a ajuda não vem, quem perdeu o pouco que tinha tenta se recuperar e espera que as chuvas deem uma trégua no estado. Daqui a um mês, um mês e meio, até dois meses, a gente vai estar necessitando e muito de ajuda, porque a área que a gente planta está alagada. Então, até essa água escoar, a terra enxugar, para a gente voltar a plantar de novo, aí esperar três meses ou quatro, que tem cultura que é quatro meses, para poder a gente ter a nossa fonte de renda, porque a gente vive da agricultura familiar. Somos pequenos produtores, entendeu? Então, e aí, dessa maneira aí, a gente está sem saber o que fazer. Na quinta-feira, a Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia informou que vai permitir a renegociação automática de dívidas de agricultores familiares e que, por conta da emergência, vai facilitar o acesso a novos créditos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.